Qual o país, qual o país em que a Galcosta desembarca? De navio, de navio. Portugal. Hein? Qual o país, vamos ver, qual o país que tem dor no bumbum? Ah, peraí, eu tô vendo a novela aqui, rapaz. A novela tá boa. Você sabe, né? É coador. E o país que as pessoas têm bunda branca? Qual o que é? É o Kuwait. É o Kuwait, eu adoro isso. E o país que o vocalista do NX0 tá no lugar certinho que eles disseram pra ele ficar? É o Dinamarca. Não é bom isso, eu gostei dessa aqui. Olha, gente, que astral bacana e joguinho saudável. Você olhar pro mapa mundi e pensar um trocadilho ridículo com ele, né? Qual o país que todo mundo faz silêncio? Chile, né? Vou poder e ser a China. Esse aqui é o Mano de Bridge, eu sou Marcelo Adnet, e esses são trocadilhos ridículos que estamos fazendo aqui no 15 Minutos. E começa nesse momento. E o programa 15 Minutos conta sempre com a sua ajuda, que participa através de e-mails com a gente, no marcelo.adnet.com.br. Quem mandou o e-mail pra gente? Abrindo o programa, certo, Mano de Bridge? Conta aí, rapaz. É, isso aí. Eu vou contar. Sabe quando você tá com um documento em outro lugar, você tem que fazer assim? Ah, é o Alexandre Ciusan do Recreio dos Guadeirantes, Rio de Janeiro. Tenho 21 anos e moro sozinho e sempre vejo você quando estou preparando o jantar. Que medo, né? Tenho 21 anos, moro sozinho no recreio e quando você faz programa, eu cozinho. Ah, que medo esse cara aqui, né? Ele fala o seguinte, já pede uma musiquinha aqui, que é assim, ó. Faz um jingle pra quem mora sozinho e tem que cozinhar feijão. Aqui assim, ó. Isso foi um jingle publicidade. É, rapaz, você poderia faturar uma grana com isso aí, rapaz. Pois é, então, tipo, pô, é. Chama o papai. Olha, fiz o jingle pra você. Outro e-mail que temos aqui é um e-mail de uma pessoa que se chama Bruno Cozendei de Souza. Que sobrenome estranho. Bruno Souza, ele diz o seguinte, assisto 15 minutos pela internet todos os dias. Podia ver num dia só tudo junto, né, querido? Em vez de ficar, bom, acho muito legal as músicas que vocês fazem. Queria que vocês tivessem um funk cantado pelo Faustão em homenagem aos engenheiros. Carreira que eu estou pensando. Tem um instrumento novo aqui, bacana, um repicão, né? É, temos uma caixa aqui agora. Uma caixa? Isso não é repique, não, cara? Isso não é um repique? Ah, sei lá, eu chego de caixa, né? Então vamos nessa. O negócio é o seguinte, Bruno de Souza, o funk cantado pelo Faustão em homenagem aos engenheiros. É mais ou menos assim. Ô louco, meu, grande profissional. Ô louco, meu, grande profissional. É, o engenheiro, é, 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 o engenheiro. Por quê? Constrói o ano inteiro. Ele é o engenheiro. Constrói o ano inteiro, bicho. Ele é o engenheiro. Quem pensa que é fácil, não é fácil, é difícil. Quem pensa que é fácil, ô louco, não é fácil, é difícil. Ô louco, ô louco, ter três andares é pouco. Ô louco, ô louco, três andares é pouco. Eu quero mais um prédio, mais um prédio dessa linha. Quem constrói esse prédio é meu amigo Cassolini, ô louco, bicho. Tudo dá, tudo pode, tudo é, contanto que façamos, não é? Então, olha, ele pediu o termo de engenharia. O cara estuda engenharia, né? E eu tenho uma coisa muito genial da engenharia, viu, mano, The Bride? Ah, rapaz, eu sou formado em engenharia, mano. Engenharia de quê? Engenharia do Sércio. Eu sabia. É você que constrói... Olha, engenharia tem tanto tipo de engenharia que eu separei aqui todos os tipos de engenharia que existem e vou ler pra vocês. Só pra eu ler pra vocês tudo isso, meu cara. Vou precisar fazer essa narração, tipo uma narração de corrida de cavalo. Sabe quais tipos de engenharia você pode fazer? Quase. Você pode fazer engenharia acústica, aeroespacial, aeronáutica, aeroviária, agrícola, agrimensura, agronômica, alimentos, ambiental, aquicultura. O cara cria água. Aquicultura é uma cachoeira? O que que é isso? Engenharia de áudio, de automação, de automóvel, de base, bioengenharia, biofísica, biológica, de bioprocesso, biotecnologia, biomédica, biônica, bioquímica, canônica, cartográfica, civil. Comissionamento, computação, comunicações, concepção e desenvolvimento de produto. Controle e automação de custos, econômica, elétrica, elétrica, eletrônica, eletrônica, eletromecânica, eletrônica e sistemas digitais de energia de estradas. Estrutural, de exploração, ferroviária, física, florestal, genética, geofísica, geográfica, de gestão, geológica, de hardware, hidráulica, humana, de informação, industrial, industrial, de madeira, de infraestrutura, informática, instrumentação, manutenção, matemática, de materiais, de materiais, mecânica, mecânica, mecatrônica, metalomecânica, metalúrgica, militar, de minas, multimídia, naval e oceânica, nuclear, ótica, de pesca, de petróleo, pedroquímica, de plástico, de produção, de produção, de produção, de produção, civil, produção, mecânica, produção, química, da qualidade, química, de recursos cívicos, redes de comunicação, requisitos, robótica, rodoviária, sanitária, sanitária e ambiental, de segurança, segurança do trabalho, de serviços, sistemas de software, engenharia de tecidos, de telecomunicações, teleinformática, telemática, textos, de transporte, usabilidade, do entretenimento e de embalagem. E você, já escolheu a sua engenharia? Eu acho mais fácil, você escolheu outra profissão, que tenha menos opções. Alguma dessas engenharias te cativou? Ah, rapaz, eu curto muito a engenharia erótica, né? Meu Deus, é muito louco esse mundo dos engenheiros, é uma coisa que eu jamais vou entender. Agora, engenharia, vem da palavra latina, ingênio, engenho. Sim, engenharia, fazer engenho, de quem que a gente lembra? Que na hora de fazer engenho... Ué, do engenho, do engenho, do engenho, do nosso filho, do Jorge Benjó, também, né? Que é sempre muito engenho. Engenho de dentro, engenho da rainha, engenho novo e realengo. Realengo é uma previatura de real engenho e ninguém sabe. É um bairro lá do Rio, que é tipo uma coabe. E também o engenho novo, vem também engenho velho. Agora me vou, pois vai começar meu prélio. Quanto engenho, quanto engenheiro que o fez. Agora pra tirar daí vai ser a sua vez. Tira esse engenho daí, esse engenho é pra ficar de fora. Engenharia. Ô, engenheiro, diário. Engenharia, e o engenhão é o único estádio que homenageia o engenheiro. Não tem o dentistão, o musicão, o guitarristão, o camerão, o viadão. Não tem. O engenheiro Alexander Eiffel construiu a Torre Eiffel. Que bom que o nome dele é Eiffel. Imagina se o nome dele fosse Alexander Vasconcelos. Querida, vamos visitar a Torre de Vasconcelos. Não quero ir em um lugar desse. Torre de Vasconcelos, eu não quero ir da Silva. Ah, não, eu não quero ir, não. Você manteve o sobrenome The Bridge da Silva? Não, não, meu sobrenome é The Bridge. Ah, The Bridge é o sobrenome. É The Bridge, The Bridge. Então você The Bridge, é uma ponte, né? O que você faria se você fosse um engenheiro? Sua primeira obra, qual seria? Ah, rapaz, se eu fosse engenheiro eu construiria um mundo menos porco capitalista. Olha aí, tá certo. Agora, como engenheiro, você, qual seria a sua primeira obra? Minha primeira obra? Eu iria fazer um parque. Se eu fosse engenheiro, eu reformularia o Parque da Juventude que fica ali na Estação Carandiru. Eu acho que eu iluminaria os lugares que são mais perigosos justamente por isso, para ajudar na segurança também. Se eu fosse engenheira, qual seria a minha primeira obra? Um estádio de futebol. Minha primeira obra seria a revitalização das favelas no Rio de Janeiro. Dá completamente para construir um túnel por baixo, para compensar o trânsito e valorizar mais a região. Porque o trânsito tira a qualidade de vida da cidade. Eu ia reformar os prédios antigos das cidades, que são bonitos e o pessoal deixa morrer. Eu construiria hospitais, né? Porque a saúde está muito precária. Meu amor, o que tu construiria se entendesse de engenharia? Se uma ponte fosse projetar, me diz o que construiria? Construia um pão de açúcar ou uma academia? Ou construia um quarto pra safadeza e pra alegria? Meu amor, o que tu construiria se entendesse de engenharia? Um estádio pro teu time jogar? Ou uma grande calcinha?